Fala galerão, boa tarde a todos aí, todos sabem aí ó, que eu dei uma repaginada no aquário, ou seja, podei as plantas na base devido a excesso de alga peteca. Hoje ó, fiz uma TPA de uns 30, 35%, ou seja, tirei bastante, bastante água e já repus a água aí no aquário, entendeu? Fiz a limpeza dos vidros, fiz todo o processo, sinfonagem, pra poder retirar aquelas algas, fui na loja do aquário, do amigo meu e fiz novas aquisições ó, comprei carbono líquido da base flora, eu usava o da M Breda, só que o da M Breda acabou, lá não tem mais, ele me recomendou isso aqui, eu também acompanho no Instagram, a base flora e eu sei que é um produto de ótima qualidade. Por sua vez também, comprei uma ração para os peixes da Poitara, Poitara Colo, só pela embalagem. E quando você abre ela, a forma de vedação dela, você já vê que é uma ração muito boa, tiveram muito cuidado na aparência, no fechamento para preservação, e é isso aí, só de cara já estou feliz, daqui a pouco vou dar para os peixes aqui, e né, tu vai na loja de aquário, não comprar peixe é algo assim muito louco. E aí eu fiz duas aquisições, um casalzinho aqui ó, de tetra do Congo, e daqui a pouquinho eu vou estar fazendo a soltagem aí dos tetra aí, e vou estar mostrando para vocês.